E esse é um vídeo rápido para você que deseja conhecer os modos de disparos da sua câmera Canon. É coisa rápida mesmo, hein? Só que antes, deixa eu me apresentar e apresentar esse canal. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo conteúdo para diversas agências de estoques. E esse é o canal VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. Sejam bem-vindos a essa comunidade que tem o objetivo de ajudar fotógrafos e cinegrafistas a terem uma fonte de renda com venda de imagem pela internet. Então não perde tempo, sapeca o like aí do vídeo, que é para esse conteúdo chegar a outras pessoas que usam equipamentos da Canon e não sabem como configurar. E para você que não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio das dicas e tutoriais para quem deseja aprender mais sobre fotografias, vídeos e outras cositas más. E antes mesmo de começar nosso tutorial, gostaria de dar uma dica importante para você que tem uma máquina fotográfica e quer ganhar uma boa grana vendendo imagens para agências de estoques de fotografia. Assista esse vídeo que aparece aí no card e você vai entender melhor do que estou falando. Aproveita para baixar seu ebook de forma gratuita com endereço de 50 agências onde você pode se cadastrar e vender suas imagens para clientes de todo o planeta. Veja o link na descrição do vídeo. Mas agora vamos aos modos de disparos da sua máquina fotográfica. E para essa demonstração vou usar uma 5D Mark III da Canon. Essa é a minha velha guerreira de muitas batalhas e aventuras. Aqui você vai aprender a configurar sua máquina para esses recursos. Nesse modelo há 7 tipos de disparo. Eu vou explicar cada um e para que serve. E o primeiro disparo é o disparo único e é simbolizado com esse quadrinho aqui. Nesse modo, quando você aperta o botão do disparo, será feita uma única foto por vez. E o segundo disparo é em série com baixa velocidade. Esse símbolo aqui. Nesse modo de disparo, você pode chegar a 3 disparos por segundo. À medida que você aperta o botão, a máquina vai fazendo fotos em série. E o terceiro disparo é em série e com alta velocidade. É com esse símbolo acompanhado da letra H, de Ride. E esse é o modo turbo, que a depender da configuração setada na sua máquina, pode chegar a 6 disparos por segundo. E o quarto modo é o disparo silencioso e único. Nesse modo, a máquina vai fazer menos barulhos durante o clique. E é simbolizado por esse quadro acompanhado da letra S. No quinto modo, é o disparo em série silencioso. Nesse modo, você pode fazer até 3 disparos por segundo com menos barulho. E os disparos contínuos são muito utilizados para quem trabalha com fotojornalismo, principalmente para fotografar esporte, que requer uma velocidade maior nos cliques. Aqui é o sexto modo de disparo. Você pode programar a sua máquina para disparar automaticamente em 10 segundos. E é esse símbolo aqui. E funciona assim, você vai deixar a máquina em um local firme, como um tripé, focar e disparar. A máquina vai emitir um bip e em 10 segundos ela vai disparar automaticamente. Esse modo é interessante para você que deseja fazer autorretrato. Você também pode programar em 2 segundos. E esse é o sétimo modo de disparo. E para fazer a configuração é muito simples. Você vai ligar a sua máquina, depois vai nesse botão aqui, AF Drive. Depois vai virar o botão de ajuste que fica aqui. E aí você vai escolher o modo de disparo que você quer. E se você ainda não utilizou esses recursos disponíveis no seu equipamento, recomendo que faça um teste que você vai gostar. E por falar nisso, não esquece de caprichar no like da amizade para fortalecer esse canal. É porque eu vou ficando por aqui. Deixa um forte abraço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.